Primeiro termo que tem de vir à tona em nossa mente é trigêmeo, nervo trigêmeo ou quinto par de nervo craniano. Ele apresenta a sua origem aparente entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio e recebe este nome por configurar o chamado gânglio trigeminal, que será então responsável pela sensibilidade esteroceptiva da nossa cabeça. Este gânglio trigeminal está posicionado sobre a fossa média, na região da fossa média craniana, mais especificamente sobre a porção petrosa do osso temporal. O trigêmeo originará então as três raízes que definem o seu nome. A primeira raiz, raiz oftalmica, a raiz mais superior. A raiz média, a segunda raiz, raiz maxilar. E a terceira raiz, a raiz mais inferior, que é a raiz mandibular. Importante relembrarmos também que o nervo trigêmeo é um nervo misto, ou seja, ele vai apresentar ainda uma raiz motora, mas que vai se unir somente à raiz mandibular. Esta raiz motora irá conduzir e distribuir ramos motores para a nossa musculatura mastigatória. E a inervação de maxila nós vamos associar com a segunda raiz, a raiz maxilar. Aqui conseguimos então observar na região da fossa média, três importantes aberturas, pelos quais vão cursar respectivamente a raiz mais superior, a raiz oftalmica, a raiz média, a raiz maxilar e a raiz inferior, a raiz mandibular. Ou seja, essas três raízes vão atravessar respectivamente o forame orbital superior, o forame redondo e o forame oval. A raiz maxilar então vai passar via forame redondo. Esta raiz sai por essa base aqui do crânio, vai se deparar, quando atravessa o forame redondo, vai ganhar um importante espaço que é chamado, que é uma fossa, que corresponde a uma fossa, na verdade, a fossa pterigopalatina. O que é interessante de mencionar? Na fossa pterigopalatina, onde está posicionado inclusive o gânglio pterigopalatino, já começam algumas importantes ramificações desta raiz maxilar, podendo mencionar a emergência do ramo zigomático e também do ramo palatino, que irá derivar o nervo palatino maior e o nervo palatino menor, que logo mais abordaremos em maiores detalhes. Mas um outro detalhe anatômico importante é que, dessa fossa pterigopalatina, o tronco principal dessa raiz maxilar vai seguir através do forame orbital inferior. E através, na verdade, deste forame orbital inferior, o tronco principal vai se insinuar num canal, que a gente vai chamar de canal infraorbital, que vai seguir, então, se distribuindo aqui no açoário da nossa órbita, até finalizar e emergir na nossa face através do forame infraorbital. Importante mencionar também que, posteriormente, aqui vai se emergir o nervo alveolar superior, posterior, que irá atravessar as foraminas alveolares situadas nessa fossa infratemporal da nossa maxila. Logo mais abordaremos em maiores detalhes também. E nesse curso, ao longo do canal infraorbital, ou seja, no açoário da nossa órbita, irão surgir o nervo alveolar superior médio, o nervo alveolar superior anterior, até, então, terminar como o nervo infraorbital. Por este crânio, nós observamos, então, algumas relações anatômicas importantes. Observem a proximidade que o forame infraorbital vai apresentar com a nossa margem infraorbital, distando, em média, 1,5 cm a 2 cm de distância. E, através desse forame infraorbital, o nervo infraorbital, ou seja, o nervo homônimo, vai emitir os seus ramos terminais, que serão o palpebral inferior, o nasal lateral e o labial superior, que, logo mais ao final, iremos também recapitular em maior detalhe. E aí E aí Tchau.